Olá, pessoal! Aqui é o professor Ricardo, com mais uma expressão para deixar o seu português mais brasileiro. A expressão de hoje é muito útil e também muito usada aqui no Brasil. Neste vídeo, você vai aprender como dizer that's enough, enough already, em português. Se você colocar it's enough ou that's enough no Google Tradutor, ele vai traduzir como é suficiente, é o bastante. A tradução está correta, mas não é bem no sentido de eu não aguento mais. Nesse caso, o que nós realmente dizemos é já chega, você está agindo como uma criança. Já chega, não quero mais falar sobre isso. Já chega, eu não quero mais esse relacionamento tóxico. O que, Ricardo? A tradução de enough already é a terceira pessoa do verbo chegar no presente? Sim, é estranho, mas é assim que dizemos. Mais exemplos? Pai, o João está puxando meu cabelo de novo. Já chega, vocês dois. Já chega, parem de brigar. Uma observação. Às vezes, nós dizemos simplesmente chega. Chega, eu não quero mais falar sobre isso. Ah, e existe outra maneira de dizer chega. Basta, eu não quero mais esse relacionamento tóxico. Vamos ver mais um uso da palavra chega. Muito útil em momentos de festa, de celebração. Chega, chega, chega. Assim eu vou ficar bêbado. Antes de continuar a aula, deixe o seu gostei. Assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, vai lá. Clique em gostei e ajude o seu professor. E para você que chegou até aqui, eu vou ensinar mais uma estrutura. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!